Eis Jo Bourgué Van Gogh. Era cunhada de Vansan Van Gogh, a esposa de Théo Van Gogh, um casamento trágico que durou menos de dois anos. Ela encontrou Vansan poucas vezes, no entanto, graças a ela que se tornou um dos pintores mais conhecidos e admirados da história. Jo Bourgué, a mulher que revelou Van Gogh, chamava-se Joana Zecina Bourgué. Tinha 22 anos quando encontrou Theodore Van Gogh em Amsterdã, 1885. Ela, jovem professora de inglês, num liceu de Utrecht, ele, um machin de arte que começava a fazer seu nome em Paris. Ele frequentava Gauguin, Pizarro, Lutrec e tentava, sem sucesso, vender os quadros do seu irmão Vansan. À época, a saúde mental de Vansan já havia começado a se deteriorar. Assim que o casal anuncia seu noivado, o pintor corta sua orelha, depois de uma série de discussões e desentendimentos com Gauguin em Provence. Mas ele continua inacreditavelmente produtivo. Vansan envia seguidamente as telas à Théo. Ele as produz cerca de uma obra por dia. As telas se amontoando no apartamento parisiense de Théo. Nove meses após o casamento, Jo tem um filho, que ela dá o nome de Vansan. Como presente do nascimento, eles recebem de Vansan uma tela. E ele estava internado em Romeu-Provence, que se chamava Amendoeira em Flores. Na primavera de 1890, Jo, enfim, reencontra Vansan, que está em visita a Paris. Ela se surpreende com a sua vitalidade. Escreve em seu diário. Ele parece bem mais forte do que Théo. Théo providencia a saída de Vansan da instituição de Saint-Rémy e o leva para uma estada em Amvers-sur-Wise, perto de Paris. Em julho, Vansan vai a Paris ver Théo e sua família. Essa visita desestabiliza. Théo anuncia que ele pretende deixar o trabalho de marchand de arte. Vansan acredita que seu irmão não poderá mais sustentá-lo. Algumas semanas mais tarde, aos 37 anos, Vansan atira sobre seu peito, agonizando por dois dias. Théo assiste aos seus últimos instantes. Ele está devastado pela morte do seu irmão, que ele sempre protegeu. Três meses mais tarde, Théo cai gravemente doente. Em estado final de sífilis, ele volta a Utrecht, nos Países Baixos. Morre em janeiro de 1891, tinha 33 anos, Jô 28 anos. Menos de dois anos após o seu casamento, ela está viúva com um bebê e com herança de 400 telas e algumas centenas de desenhos que ninguém quer. Aconselham a desfazer das obras, mas ela, ao contrário, vai fazer conhecida a obra de Vansan no mundo inteiro. Vansan volta aos Países Baixos, abre uma pensão familiar em Bussan. Ela traz com ela todas as telas de Vansan. As paredes da pensão são totalmente cobertas. Ela começa a classificar a correspondência de Théo e seu irmão. Vansan enviou centenas de cartas, descrevendo seu processo criativo. Paralelamente, ela lê as obras sobre a história da arte. Enquanto a críticos, termina por convencer um entre outros, Ian Vest, a ler algumas cartas para melhor entender a obra. Ele começa a apreciar o trabalho de Vansan, que julgava inicialmente o vulgar. Com o apoio, ela organiza a primeira exposição individual de Vansan Van Gogh em Amsterdã, em 1892. Falando alemão, francês, inglês, Jô inicia-se correspondência com os grandes diretores de museus e de galerias. O mundo da arte parece pronto a descobrir a obra de Vansan Van Gogh. Em 1901, Jô se casa com o pintor, Jornan Klaun-Groschok. Ela adere à Associação Feminista e ao Partido Trabalhista Holandês e Irlandês. A família se muda para Amsterdã. Em 1905, é em Amsterdã que ela organiza, por sua conta, a primeira grande retrospectiva das obras do seu cunhado. Ela aluga sala, imprime os cartazes, seu filho escreve os convites. Surge a maior exposição de Van Gogh jamais realizada, com cerca de 500 obras. Os críticos vêm de toda a Europa. O preço de venda dos quadros decolam. Em 1913, acontece a primeira exposição Van Gogh em Nova York. Jô perde seu segundo marido. Em 1916, ela vai encontrar-se com seu filho em Nova York, nos Estados Unidos. Ali passa três anos, durante os quais ela se dedica a traduzir a correspondência dos irmãos Van Gogh para o inglês. Esse seria o seu último projeto. Antes de deixar a Europa, ela havia decidido reunir os dois irmãos. Exumou o corpo de Theo, que se encontrava em um cemitério neorlandês, para enterrá-lo ao lado de Van Sand, em Overse, Uruguay. Portadora da doença de Parkinson, ela retorna a Amsterdã e falece aos 63 anos, em 1925. Na morte, Jô ainda possuía 220 telas de Van Gogh, que ela ligou ao seu filho, Van Sand. Uma coleção que vale hoje muitas dezenas de milhares de dólares. Uma coleção que, em 1959, tornou-se proprietária da fundação Van Gogh. Está exposta em Amsterdã desde 1973. Entre 1891 e 1925, Jô conseguiu vender mais de 200 telas de Van Gogh. Mas ela guardou aquelas às quais ela era mais apegada. Entre elas, duas das cinco telas dos famosos girassóis. Terminou vendendo uma das duas alguns meses antes de sua morte. Para a National Gallery de Londres. Ela escreveu, É um dilaceramento. Mas é pela glória de Van Sand.